PREMISSAS Vamos conversar sobre isso hoje Tá Digamos que você é uma pessoa Já acertei, né? Se bem que tem muito, muita foto de gato e cachorro vendo meus vídeos É algo a se pensar sobre, né? De repente vou fazer um conteúdo pra eles Mas, é... Vou partir do princípio de que é uma pessoa aí Com quem eu tô falando Inclusive... Oi pessoal que tá vendo esse vídeo no trabalho No fone de ouvido Adoro vocês! Acho que é ótimo esse lance do fone de ouvido Entendeu? Tô me sentindo super falando na sua mente Pode respirar em paz Porque sua chefe ou seu chefe não tá olhando Ou senão você é o chefe ou a chefe, né? Mas voltando As pessoas que escolhem se relacionar com outras pessoas Tem pessoas que só não se relacionam, né? Mas as pessoas que se relacionam Elas vão pros relacionamentos completamente despreparadas E se jogam e fazem qualquer coisa pra não ficar sozinho Porque ficar sozinho é um sinal de que você perdeu a vida, não é mesmo? Então, uma sugestão que nós queremos te dar aqui É... Escreva, tatue, grave um vídeo pra você mesmo Emoldure, faça uma apresentação de slides, qualquer merda que você possa acessar com facilidade Com as premissas básicas primeiras que você tem pra qualquer relacionamento na sua vida E aí, quando você estiver num relacionamento De vez em quando dá uma olhadinha Vê se você tá cumprindo com as premissas básicas, entendeu? Porque às vezes nessa de se lançar numa paixão Ou se relacionar com uma pessoa que é melhor do que ficar sozinho Porque às vezes a gente entra nessa Às vezes a gente esquece das premissas que você tem, que você desenvolveu ao longo de anos de se fuderlancer E aí a gente deixa pra lá as premissas pra viver qualquer merda que a gente quer viver Que isso, né? Tô simbolo no meio do vídeo E aí a gente pega essas regrinhas básicas primeiras que a gente tem E taca num lixo Quando vem uma coisa assim que tira a nossa estrutura E a gente quase desmaia de tanta... É, mas é porque também a gente glamouriza essa coisa de Que eu vou abrimando do meu mundo pela outra pessoa Amor romântico ele prega isso de... Tem que pegar e esfaquear esse amor romântico Ou não, não precisa esfaquear, pode só tipo... Mate da sua forma É Da forma que for mais interessante pra você Esse negócio de amor romântico Complicado às vezes Porque faz você ter uma desculpa pra fazer umas coisas que você nem queria fazer na verdade Tipo não respeitar as suas premissas Aí mas aí como que é uma premissa? Por exemplo, Gabriel que é meu amigo Ele tem umas premissas que a gente desenvolveu com ele ontem, né? Como é que eram as suas premissas? Primeira... Primeira premissa Transar muito gostoso Pra Gabriel se relacionar com uma pessoa tem que transar muito gostoso Senão não vai ter como se relacionar Segunda premissa era que seja leve Tem que ser leve Leveza Leveza no se relacionar Uma relação leve que te deixa leve e despreocupado Não que seja uma preocupação no seu dia Um peso, uma coisa... Uma coisa com humor, entendeu? Não vira tudo qualquer merda Vira uma briga a qualquer instante Não, aqui ó Entendeu? Premissas Premissas que você pensa Que tipo, ah um relacionamento pra mim tem que ter essas coisas Assim, precisa ser um monte de coisa também Não se eu não vai conseguir se relacionar com ninguém nunca Porque as coisas são complexas e... Mas é... É... Fundamentais Sem as quais não pode ter um relacionamento É tipo, sem isso não pode Só que a gente se mexe num monte de relacionamento Que até as nossas premissas básicas Passaram longe Então... Prestar atenção nisso Eu não sei se essa é uma semana de eleição Porque a gente já gravou esse vídeo há muito tempo Mas se for Isso vale também pra você escolher a sua candidata Ou seu candidato Tem premissas básicas Primeiras Sem as quais não dá pra eleger uma pessoa Tipo, ah essa pessoa acha que mulher tem que ganhar menos que homem Ou que direitos humanos é uma grande bobagem Aí você pode pensar Hum, não vai ter como eu me relacionar com esse candidato Ou com essa candidata Porque, né? Não tá cumprindo nem com as minhas premissas básicas Essenciais Sem as quais não podemos nos relacionar Então... Né? Vote num candidato que você namoraria Não? Não... Acho que não Essa dica não é boa? Eu achei ótimo, mas não Eu sei que não Vote numa pessoa que você acha que Tomaria um café na tarde Um foquinho Você vê, você admira, sabe? Você fala, pô, ideias legais, admiro Isso é uma premissa minha, por exemplo É, ai Liz, que lindo Não pro candidato É, pra... Pro candidato também, né? Também Mas essa é super uma premissa minha Que eu admiro, eu quero namorar uma pessoa que eu admire, sabe? Eu olho pra aquela pessoa e falo, meu Deus Eu admiro você Eu acho que você é foda Eu acho que você pensa coisas incríveis Isso é uma boa premissa Uma premissa minha, básica também É isso de admirar e ser uma boa companhia em todos os momentos E não ter silêncio chato E sim silêncio gostoso e confortável, sabe? Quando o silêncio é entediante e desagradável E quando o silêncio é... Tudo bem ficar em silêncio com essa pessoa Eu gosto Tem o maior termômetro, tipo, quando tá começando uma relação Sabe? É, o momento do silêncio escapou Aí quando o silêncio passa a ser confortável É tipo... Amor É, chegamos lá In love É isso Pra mim é não fugir pra soltar punta Não fugir pra soltar punta Gente Isso é um tempo já Isso é um passo Você saiu desse aqui que você tá escondendo Esse é muito um passo Isso é muito um passo Eu geralmente dou esse passo num dia 2 Ah, não dá pra eu ficar segurando punta A gente pensa na premissa só depois Quando a gente tá no meio de uma relação Em que você já não sabe mais do seu contorno Aí a gente lembra da premissa, sabe? Não pode Tem que lembrar no início No início, durante, todas as horas Todas as horas tem que pensar na sua premissa É muito importante a gente se respeitar Porque se a gente não se respeita Pro outro não respeitar a gente é assim, ó Eu acho que também tem esse tipo de coisa Às vezes você tá insistindo em alguma coisa Que você tá vendo já que não tá andando E aí bate com essas suas premissas Que às vezes você nem sabe quais são Mas também Numa ideia talvez de tipo Ah, vai melhorar, vai mudar É, porque também a gente entra nessa de tipo Se encaixa na minha premissa Não existe isso Não pode existir a pretensão de que Eu vou mudar aquela pessoa boa A pessoa vai mudar só, só Se ela quiser Você nunca vai conseguir mudar uma pessoa Porque você acha que tem que ser do seu jeito Porque você não vai mudar por você Infelizmente Eu não queria Eu não Não vai Eu queria Eu vou mentir? Não vou mentir Não vou mentir na internet É o lugar que a gente tem que ser o mais honesto Pra você falar tudo que a gente quer Mas não dá pra mudar Você tem que ser feliz com a premissa do outro É, e também vê se você tá se encaixando nas premissas das pessoas Com quem você tá se relacionando Olha como a gente é A gente cede nas nossas premissas Tipo, a gente meio que esquece Deixa pra lá Algumas premissas nossas Pro outro poder se encaixar na nossa vida E a gente Tenta se encaixar nas premissas do outro A gente só se fode Não faça isso Não fica se mudando toda pra se encaixar numa premissa do outro E não fica elevando suas premissas pra você manter aquela pessoa na sua vida Não vale a pena Não é bonito Que Liz disse Ela não acha bonito E se Liz não acha bonito Melhor não fazer isso Os anos são muito boas de cabeça em várias horas Como os horas não Mas quem é a todas as horas? Não é mesmo?